bom dia bom dia galerinha espero que vocês estejam bem eu to bem graças a deus ainda minha garganta irritada um pouco porque a bonita aqui além de estar com as alergias tacadas sexta-feira na restrição inventei tomar um choco rapaz vocês não ta entendendo não como é que dizia o amigo meu o bagulho foi louco eu vou olhar minha água porque ela tava abaixando agora ela ta normalzinha mas desde que veio o novo eu tenho que ficar olhando direto ela tá quieta ela baixa demais estou aqui na cidade de alto do aquari dormi aqui pessoal porque quando eu to vazia eu dormi baixa os estes ai eu acordei um pouquinho mais tarde coisa boa eu acordei um pouco mais tarde deixa eu contar pra vocês o que eu aprontei ontem ontem eu gravei um videozão top show de bola lá na descarga na petrobras o que que eu fiz fui editar a noite editei o video e na hora de que da la pra mim processar ele né no caso colocou assim que tava tava tendo pouco espaço pra processar o video eu muito inteligente deveria ter apagado os videos que eu já tinha que eu já tinha feito eu fui e apaguei os videos que eu fiz ontem daí na hora de eu concluir a minha edição dizia assim que os arquivos não tava sendo encontrados rapaz vocês não ta entendendo acabei com o video olha o sol nascendo lá lá atrás da árvore coisa boa vai fazer o que né perdi o video expliquei sobre a camisa de algodão pra vocês sobre um monte de coisa acabei com tudo acabei com tudo mas ta bom bora hoje de video fazer o que né vamos que vamos agora eu vou agora eu vou nossa o ar ta notoso aqui opa aqui na outra parte tem uma padariazinha ali maravilhosa padariazinha eu falo opa porque é pequenininha mesmo um pão aquele pão aquele pão que só a minha amiga Elisa lá do Ribeirão Preto faz melhor mas é opa bora uma passagem aqui dentro da cidade é muito bonita tem os coqueios tudo muito limpinho é show é show e hoje eu passo com a janela aberta só pra escutar as araras gritando gritando e aí e aí e aí e aí e aí e aí a e aí 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 então pessoal descarreguei no dia 7 de setembro e lá no Ribeirão certo descarreguei tudo certinho a graça de Deus eles trabalharam na no feriado e e vim embora subido vazia para Lucas hoje hoje já é dia 9 né Deus quiser hoje é tardezinha pra noitezinha eu tô em Lucas Deus assim me abençoar eu fiquei uns dias sem gravar galera porque eu tava realmente bem minha garganta não tava nem um pouquinho legal e daí quando eu resolvi gravar eu já perdi o conteúdo editando aquele rolo o bicho quando é atrapalhado é atrapalhado né mas eu quero mandar um abraço especial porque eu fiquei sabendo de uma coisa muito boa pra dona Valdete e pro seu genário lá de BH Minas Gerais eles esse casalzinho de senhores que encontraram que encontraram a baixinha a Luana a mãe do Rio lembram do que tá em tratamento no hospital Maria Covas a mãe do menininho lá ele foi pra casa descansar um pouco das quimio e ela aproveitou fazer uma viagem e ela encontrou a dona Valdete e seu genário lá em BH e eles trataram ela super bem falaram que são meus fãs que me acompanham se inscreveram no canal da baixinha deram ela me contando que deram queijo doce de leite pra ela um monte de coisas assim que eles produzem muito obrigada a esse casal por tratar tão bem essa minha amiga obrigado pelo carinho que vocês tem por mim que falaram muito bem da minha pessoa obrigada mesmo de coração eu fico muito feliz em saber que senhores assistem meu canal curtem olha gente de coração assim é tão pouco que eu faço aqui pra mostrar pra vocês e as vezes ainda me dá essas crises minha e ainda não fico uma semana sem gravar né mas de coração beijo grande pra vocês um forte abraço tá um dia se Deus assim permitir quero ter o prazer de conhecê-los é tô com a garganta rua ainda na sexta como eu falei pra vocês resolvi tomar um chope acabou com tudo gente do céu que arrependimento no outro dia não conseguia falar e essa mudança de clima daí tem disso que amanhece mais friozinho já amanhece de repente calorão sai do ar condicionado com calor a sei lá porque que eu ando assim porque a minha alergia antes não atacava tanto assim quando eu trabalhava no grango tinha que ir lá fora descarregar ia abrir tampa ia abrir lona o trem não atacava desse jeito agora que tá direto bom tô triste só pelo vídeo que eu tinha feito o vídeo topesão ontem e tonta acabei apagando tudo mas olha quando eu digo pra vocês quando o negócio é é louco é louco ontem à noite com o maior carinho editei tudinho certinho ficou tão legal mas tudo bem né não era pra ser vamos embora de hoje de vídeo eu tinha explicado pra vocês sobre a camisa que a empresa fez pra nós né pra nós carregar e descarregar na pirâmica mas eu vou explicar pra vocês o porquê daquela camisa e como que é a camisa porque é assim pessoal tem vários tipos de assim várias bases cada uma exige uma coisa é o padrão é 100% algodão a roupa e a calça tem que ser jeans ou 100% algodão e a camisa tem que ser 100% algodão e a Ipiranga ela exige que seja uma camisa camisa de botão sem bolso manga longa 100% algodão e fazia tempo que eu não ia na Ipiranga e esses dias eu fui ali em Rondonópolis e eu emprestei a camisa do sabonete inclusive tá aqui lavadinho e guardado faz oito pra entregar pra ele e acaba não entregando daí aquela camisa com vestido né porque o bichão é alto né e eu desse tamanho todo com 158 com vestido aquela camisa mas não dá nada carreguei ai a empresa mandou fazer as camisas pra nós bem bonita vou mostrar nossa é rosa é de menina ficou bem bonita bem sabe feminina assim adorei e eu estava com a camisa pra gravar o vídeo pra vocês e mostrar o padrão da Ipiranga porém sumiu o vídeo aí tem outras que assim tipo onde eu tava ontem na ou antes de ontem na Petrobras eles não exigem manga longa porém tem que ser 100% algodão mas pode ser camiseta né normal já tem base tipo lá em Marigá eles querem camiseta camisa de manga longa mas pode ser a camiseta normal de manga longa não precisa ser camisa né desde que seja 100% algodão e manga longa e a calça calça jeans ou calça 100% algodão né então cada empresa é uma exigência né igual dos EPIs tem empresa que você entra com capacete e dá tudo certo tem empresa que é capacete e óculos então varia muito de empresa pra empresa entendeu cada uma tem o seu padrão tô subindo vazia né como expliquei pra vocês a gente tá numa correria grande aqui graças a Deus sobe e desce sobe e desce acho que é loucura acabei nem combinando com a menininha lá de Fernandópolis pra ver ela por causa que é dessa correria que tá mas daqui a pouco dá certo pra mim parar ver ela é essa camisa aqui pessoal lógico né que a cor não não influencia em nada né é só tem que ser esses botãozinhos ó sem bolso manga longa certo de botão e 100% algodão beleza galericha eu dei essa essa dica da camisa pessoal porque assim tem muita gente que não sabe como eu não não sabia que tinha 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 sido padronizado esse tipo de camisa pra poder carregar e descarregar da Ipiranga né então fica a dica pra quem tá começando agora no tanque ou pra quem já está no tanque e não tá atualizado ainda tá bom tô esperando a Cri chegar pra nossa cambiarrinha no caminhão dela mais um fim de tarde chegando pessoal com a graça de Deus agora são 6 horas da tarde já graças a Deus até aqui tudo certo fomos comprar um negocinho pra fazer gambiarra no caminhão da Cris e não tinha tava em falta é aquele pozinho mágico pessoal que a gente usa quando tem um assim tipo é um socorro apenas um socorro né não é pra utilizar é só até chegar no recurso pra arrumar quando tá tendo um vazamento ali no reservatório de água com o radiador ali você coloca o pozinho mágico dentro ali estufa né e ele tapa o buraco um buraco pequeno e o dela tá com um buraquinho é pequeno ela vem a viagem toda colocando água pra arrumar aqui aqui na garagem em Lucas né aqui não né, lá em Lucas e aí aí a gente queria colocar o pozinho mas não encontramos colocou a água tá acelerando de novo tá vazando aos poucos não vai ser necessário olha as queimadas lá em cima deixa eu virar a câmera isso que é a Serra do Gil pra quem não não conhece né ou também conhece só que não tá se localizando onde eu tô que é a famosa Serra do Gil em cima da serra no final dela tem a Polícia Rodoviária Federal e tem um viaduto hoje é um viaduto né antes não existia tem um viaduto onde liga Diamantino vai lá pro lado de Sapezal esses lados aí vai em cima da serra passar esse pessoal aqui carregado carregado cara olha não 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 Parar ali no quarto aberto Comer alguma coisa Tomar um banho Bom, pessoal Vou finalizar o videozinho Tá? Como agora estou fazendo Toda a finalização do vídeo Deixando o versículo pra vocês Da Bíblia, né? Deus tocou no meu coração assim Um versículo que eu gosto muito Que tá no livro de Jó Jó 42 Versos 1 e 2 Que diz assim E respondeu Jó ao Senhor Bem sei Que tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Pode ser frustrado Eu gosto muito desse versículo Pessoal, porque Olha só, né? Jó, depois de todo o sofrimento Que ele teve Ele ainda respondeu assim pra Deus, né? Bem sei Eu que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Então, o que quer dizer Então, o que quer dizer Eu assim, no meu ponto de vista Até onde Eu li, reli Tentei ver o contexto desse texto Eu entendo que Jó tá querendo dizer Assim, os planos de Deus Jamais vão ser frustrados Não interessa quem se levante contra você Ou deixe de se levantar Não interessa o que aconteça Pra vir impedir a tua felicidade O teu desejo de alcançar alguma coisa nessa vida Seja ela pequena ou grande Que Deus Tudo pode Então Pode até acontecer alguma coisa Que venha atrapalhar no momento Mas Deus Eu tenho na minha concepção Deus trabalha Com amor e justiça Nós não somos A gente não é merecedor de nada, né? Porque a gente é errante e pecador Bom é Deus A gente não é bom A gente faz coisas boas Porque Deus toca no nosso coração Mas não porque nós somos bons Então, assim Quando falo dos planos de Deus Eu creio muito Que pode vir qualquer pessoa Qualquer ser humano Qualquer força maligna Que venha fazer alguma coisa Pra fazer você desistir Do teu sonho Pra interferir na compra da tua casa Do teu carro Do teu trabalho Deus sempre vai ter O plano B O plano C O plano E Mas que vai se cumprir na tua vida Vai Pode ser que não seja Hoje Porque o inimigo interferiu Mas Deus vem amanhã Com um plano melhor ainda Ele vai fazer acontecer na tua vida Então por isso que eu creio Que Jó Falou isso a Deus Muito linda essa passagem Inclusive ela tá grifada Na minha Bíblia Eu já falei pra vocês, né? Que ela é toda grifada Mas que eu mais Que eu mais gosto Eu vou grifando Pra mim Tentando estudar Entender o que que Realmente quer dizer O texto e o contexto Tá bom? Grande beijo pra vocês Fiquem na paz do Senhor E lembrem-se Os planos de Deus Não podem ser frustrados Então creio Que hoje Pode não ter dado certo Mas Deus sempre tem um plano melhor Fiquem na graça Até o próximo vídeo Quem puder Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Até mais E ativa o sininho de notificações Tchau